Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Antes da gente iniciar a videoaula, gostaria de pedir para você que você se inscreva no canal, pois somente assim você vai ficar sabendo as últimas novidades do que eu posto. Além disso, não esquecer de sempre que você assistir uma videoaula, lembrar de clicar no botão gostei, que é o joinha aqui. E se você quiser depois baixar os códigos fontes, é só você ir lá no meu GitHub e baixar eles o código fonte da aula. E se você quiser também ficar sabendo as atualizações, é só pressionar o botão follow aí, aí você vai ficar sabendo sempre que eu postar alguma coisa. Essa videoaula, ela está sendo patrocinada pelo José Cleiton, então eu gostaria de deixar a ele o meu agradecimento. O José Cleiton me procurou com a seguinte situação, ele estava assistindo as aulas de autenticação, gostou delas, aí a gente começou a discutir sobre as videoaulas de controle de acesso, que ele gostaria de patrocinar. E antes de patrocinar as videoaulas de controle de acesso, ele me pediu uma outra coisa antes, que ele quer que eu modifique um pouco o layout da minha aplicação, explicando o que ele quer. Na minha aplicação, sempre que eu tenho uma tela, por exemplo, eu tenho a tela, vamos rodar aqui só para vocês lembrarem. Vou rodar, por exemplo, a tela de estado, vamos rodar aqui a tela de estado. Então, sempre que... Opa, pega aí, ele está com um errinho aqui que eu estava mexendo. Eu vou rodar a tela de cidade, então. Deixa eu rodar a tela de cidade aqui. Mais fácil. Então, o que ele pediu? Sempre que eu faço a minha tela, eu faço uma tela de listagem, e aí a partir da tela de listagem, eu abro diálogos. Então, eu uso diálogo para fazer, para incluir, uso diálogo para fazer exclusão, uso diálogo para fazer edição, e por aí, segue. Então, eu uso mais esquema de diálogo, que são aquelas janelas flutuantes. Ele me procurou querendo que fosse uma forma diferente. Deixa eu fechar esses dois aqui. Ele gostaria, então, põe, ó, botão novo, ó, eu abro um diálogo. Ou, quando eu vou editar, eu também abro um diálogo. Ele, no caso dele, o que ele quer? Ele quer uma página para cada coisa. É uma outra forma de organizar a aplicação, que também funciona. O que que é? No meu caso, eu só fiz um xhtml, então, todas as minhas tabelas, os diálogos, estão tudo dentro do mesmo arquivo. Ele quer separar tudo por arquivo, mas tem um propósito. Para facilitar depois o controle de acesso. Então, ele quer, por exemplo, tal usuário, ele pode incluir, mas não pode editar. Então, se você tiver tudo separado, fica um pouco mais fácil depois para fazer a parte de controle de acesso. No caso, ele quer que eu faça o controle de acesso em cima do produto. Então, foi o que ele me pediu. Então, a gente vai fazer isso hoje. A gente vai, então, começar a fazer a divisão da parte de produto. Eu já tenho o produto pronto. Vocês lembram que foi feito lá, a última aula que a gente mexeu com ele, foi na parte de upload de fotos. Eu vou refazer o produto, mas sem o upload para ficar mais simples, para ficar mais rápido até a nossa aplicação, a conversão do que ele pediu. Beleza. Então, o primeiro problema que eu vou ter que fazer, eu vou ter que destrinchar, vou destrinchar o produto em listagem de produtos e edição de produtos. Ah, por que eu vou fazer a edição? Porque, na verdade, o incluir e o excluir são mais fáceis que a edição. Então, ele pediu, como ele patrocinou duas aulas e provavelmente não ia dar tempo, que fizesse, então, a listagem e a edição. Beleza, então. Vamos começar, então. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ter que criar um arquivo só para guardar a listagem. Então, eu vou pegar esse arquivo meu, o test Prime Faces, que é o meu começo, e vou usar ele. Lembrando que tem alguns que estão com menu, alguns não, então, o objetivo nem é tanto menu, e sim fazer a divisão. Então, eu vou pegar esse teste Prime Faces aqui, vou dar Ctrl-C, vou dar Ctrl-V, e vou renomear ele para produtos, produtos, list, é, acabei, pera, opa, deixa eu operar aqui, Ctrl-C, Ctrl-V, e vou renomear para produtos listagem. Então, esse aqui vai ser a parte da nossa aplicação referente à listagem. Agora, vamos lá no produto XHTML, então. Deixa eu pegar aqui, ó, então, vou ficar, vou começar a fazer a divisão. Então, vamos copiar. Então, aqui, parte de produtos, aqui, né, produtos, aqui. Vou apagar o P-Editor. Aí, eu vou copiar a parte referente ao formulário. Vou pegar o Growl, né, vou pegar o Growl. Ah, esse produto aqui, ele está sem template, tá? Então, algumas aulas lembra que está com template, outras não, mas isso aí também não muda nada. Vou pegar o Growl, vou pegar o formulário. Vou pegar até o Datatable inteiro, ó. O Datatable inteiro aqui. Vou pegar ele. E vou, na verdade, vamos pegar tudo, o formulário, e a gente limpa lá, mais fácil. Pega todo o formulário, e vamos limpar para deixar do jeito que ele quer. Então, vou vir aqui. Aí, beleza, então. Então, vou ter lá um formulário, vou ter o painel, vou ter o meu Datatable. Aí, beleza, vou ter o Command-Button. Primeira diferença aqui, ó. Esse Command-Button, ele estava abrindo um Dialog, ó, aqui. Então, ele não quer mais abrir o Dialog. Então, eu vou tirar esse ActionListener, vou tirar o OneComplete, vou tirar o Update, vou deixar ele mais limpo, tá? Eu vou deixar mais limpo aqui, o novo. Vou tirar, por enquanto, também isso daqui. Lembra que esse comando aqui, ele serve para a gente fazer, quando dá erro, para ele limpar aquela marcação vermelha. O botão Imprimir também, eu vou tirar o ActionListener aqui, porque não vou implementar, vou só deixar ele lá, aparecendo. Então, esses dois botões aqui vão ficar só aparecendo. Eles não vão ter ação. Campo Descrição, ok. Campo Quantidade, ok. Campo Preço. Campo Fabricante, ok. Aí, agora vem a diferença. Os botões, o botão Excluir, o que ele fazia? Ele abria um Dialog também. Então, eu não quero mais que abra o Dialog. Então, você não quer que abra o Dialog, vou tirar o ActionListener aqui, vou tirar o Update. Então, eu vou deixar ele limpo para a gente começar a fazer as alterações. E vou tirar a Confirmação, ó. Eu vou tirar a Confirmação, eu F, Atribute. Então, na verdade, eu estou deixando só os botões limpos para a gente começar a fazer novamente. Então, eu vou vir aqui, ó. Beleza. Mesma coisa aqui, ó. Vou limpar o Action... O Editar, que é o que ele quer que eu faça. O Editar, no caso, ele era com... É, como eu vou dizer, ele era com o Dialog, né. Agora ele quer sem. Então, eu vou tirar o ActionListener, o Update, o OnComplete, o F, Atribute, o ActionListener aqui. Então, eu vou só fazer a parte de deixar o botão fechado. Então, beleza. Aí, limpamos já os botões que ele queria. E não preciso mais do Confirmação Dialog, ó. Não preciso mais do Confirmação Dialog. Beleza, ó. Então, foi feita a limpeza inicial que nós queríamos. Eu deixei, basicamente, o DataTable e todos os botões eu só deixei o ícone ou o Value dele. Então, foi isso que eu fiz. Beleza, vamos agora criar outro Manage Bean, né. Pra gente não ter... Eu tenho já o Manage Bean do produto. Só que eu quero, no caso, outro Manage Bean, só até pra não perder. Então, eu vou criar um produto Bean 2, só pra gente ter um outro. Então, guardem que o produto Bean 2, ele é, no caso, referente a... Ele é referente a videoaula que ele pediu. Então, eu vou criar aqui uma nova classe. New Class. Vou chamar de produto Bean 2. Tá. Aí, então, eu vou falar que ele... Colocar o inicial, que ele implementa a serializable. Então, pra ganhar um pouco de tempo, eu vou copiar e colar, tá. Vou colocar as anotações de Supples Warning, Manage Bean, View Scoped. Beleza, então. Vou colocar. Vou colocar os atributos que eu preciso. Então, eu preciso desses três aqui, ó. Por enquanto, na verdade, eu preciso desses... Desse aqui, só. Por enquanto, esse aqui. Então, vamos por ordem. Então, eu vou precisar só desse aqui, por enquanto. Vou criar o Get Set pra ele. O Get Set pra ele. Aí, beleza. Já tá startada o nosso início. Se eu rodar isso daqui... Vamos já ver se vai rodar. Então, botão direito aqui. Run As, Run On Server. Vamos deixar ele restartar aqui. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Ele deve rodar a tela com os produtos em branco. Vamos ver se deu certo. Então, esperar ele iniciar aqui. Tá iniciando. Esperar ele iniciar. Tá levando em torno de 30 segundos. Esperando aqui. Ele iniciar. Então, aí, então, deve aparecer pra você uma tela com tudo em branco já. Aí, depois, a gente vai fazer a parte de popular. Então, beleza. Então, esperar aqui. Iniciando. 30 segundos. Aí, foi. Aí, ó. Pera aí. Faltou uma coisa que eu fiz errado. Vem no produto listagem aqui, ó. Tudo que tá escrito produto BIM. Vamos trocar pra produto BIM 2, tá? Ah, como que eu faço isso rapidamente? É só apertar, seleciona produto BIM, dá CTRL F. Aí, no Find, você coloca produto BIM. No Replace, você coloca produto BIM 2. Aí, você dá Replace All. Aí, deu Replace All. Salva. Volta na tela lá. Vamos dar um refresh. Opa, pera aí. Deixa eu ver se ele deu erro. O meu, ele não atualizou. Então, deixa eu rodar novamente aqui. Então, lembrando que agora, é tudo referente ao produto BIM 2. Não é mais ao produto BIM. O produto BIM é da aula antiga. Porque algumas coisas vão ficar até diferentes, tá? Então, por isso que eu fiz isso. Na verdade, o produto BIM 2, por enquanto, ele só vai ser usado aqui no Data Table. Então, é pra isso que a gente fez a troca. Então, vamos esperar ele iniciar aqui novamente. Lembrando que ele tá levando uns 30 segundos pra iniciar. Esperando aqui. Aí, beleza. Iniciou. Aí, não trouxe nada agora. Ele não trouxe nada até porque eu não fiz o carregamento dos dados. Vamos agora fazer o carregamento dos dados. E eu vou aproveitar pra explicar uma coisa já. O que que acontece? Quando eu fiz o curso pra vocês, eu ensinei o Post Construct. O Post Construct, ele serve pro seguinte propósito. Ele funciona como se fosse o construtor do Manage de BIM. Só que, na verdade, como que funciona internamente? Internamente. Primeiro, roda o construtor da classe. Depois, roda o Post Construct. Então, o construtor padrão roda pelo próprio Tomcat. E depois, assim, o Post Construct é chamado. A gente usava o Post Construct pra fazer a parte referente a... Fazer a parte referente a popular os dados. Agora, eu vou precisar mudar um pouco isso. Por quê? Eu vou ter que fazer comunicação entre telas. A comunicação entre telas não é possível de ser feita no Post Construct. Na verdade, o Post Construct, hoje, o principal propósito do Post Construct é só dar new nas coisas. Por exemplo, onde que a gente faz o muito uso do Post Construct? Quando eu fiz as videoaulas, eu tinha, por exemplo, a camada DAW. Toda hora, eu ficava recriando ela. Crio DAW, crio DAW, crio DAW. Eu fazia isso em todo método. O que o pessoal faz muito hoje? Crio DAW como atributo. Instancia dentro do Post Construct. Aí, as coisas de carregamento, os popular. Aí, eu faço um método que rode depois do Post Construct. Com isso, eu ganho uma vantagem. Eu ganho a vantagem que eu consigo fazer a comunicação entre telas. Então, a gente vai fazer um pouco diferente já para vocês verem. Então, aqui, eu vou... Ah, lembrando que algumas coisas que eu faço, pessoal, no canal, são por efeitos didáticos. Alguns até falam, ah, mas por que você não fez assim? É que eu preferi usar o Post Construct, que didaticamente ele é mais fácil de usar do que eu vou fazer hoje. Então, eu vou criar aqui o nosso DAW do produto. Então, eu vou criar o produto DAW. Opa, vou criar o produto DAW. Aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora, eu não vou criar a GetSet para ele, porque ele não é um atributo de tela, mas eu vou criar o Post Construct. Então, eu vou vir aqui, ó. Public Void Iniciar. Vou chamar de iniciar. O que esse iniciar serve, então? O Post Construct, o ideal dele, então, se você pegar a documentação, ele roda antes da tela ser carregada. Mas, na verdade, agora como eu tenho múltiplas telas, na verdade, ele vai rodar em vários momentos. Então, o que eu vou fazer no Post Construct? Eu vou mandar ele criar o DAW. Então, ele instancia o DAW para mim. Com isso, eu tenho uma vantagem, que agora eu consigo usar o DAW em todos os métodos, sem precisar ficar instanciando toda hora. Então, guarde por que isso? O Post Construct, o ideal para ele é para você dar new nas coisas. Popular, recuperar dados do banco, não é bom fazer mais no Post Construct. Eu tinha feito por causa de efeitos didáticos. O que eu vou fazer agora, então? Agora, vamos lá no produto BIM, lá, e vamos copiar o LISTAR. Só que copia ele sem o Post Construct. Copia aqui, e cola ele depois. Ah, beleza, colei ele. Mas eu quero que ele rode ainda, que ele carregue os dados. Sim, a gente vai fazer ele carregar os dados. Tá, mas como que eu vou fazer ele rodar, então? Aí que vai entrar um comando novo, que eu vou estar mostrando agora. Então, vamos voltar, vou parar até o Tomcat aqui. Vamos voltar na tela. Aqui na tela, pode ser em qualquer lugar, onde você queira pôr. O pessoal geralmente põe antes do Red, tanto faz. O que eu vou fazer agora aqui, eu vou ter que definir o metadado da página. O metadado das páginas, são uma sequência de comandos que eu posso fazer, que provém algumas informações e ações. Uma delas que eu posso fazer, é para trafegar dados entre páginas. Os metadados. Outra coisa, eu consigo chamar métodos depois do Post Construct. Então, assim que acabar o Post Construct, chama esse método. Que é isso que eu preciso. Isso aí que é o que eu preciso depois, para conseguir fazer a comunicação. Então, aqui eu vou criar para mim um metadado. O metadado, ele está na biblioteca F. Então, eu vou colocar aqui F metadata. Vou colocar aqui essa tag. Dentro do F metadata, eu vou chamar o ViewActual. O ViewActual, ele é um comando que apareceu a partir do JSF 2.2. Ele veio para substituir um pouco o outro comando. Deixa eu lembrar o nome aqui. De cabeça eu não lembro. Que era... Deixa eu lembrar aqui. O comando... Não vou lembrar agora de cabeça. Que é... Você usava para ficar... É... Eu acho que era o F event. Onde ele trabalhava com aquele famoso Pre-RenderView. O Pre-RenderView antigo, quem usava, você já usou. Ele era um método que você chamava dentro do Metadata. Só que a todo clique que você dava na página, ele ficava chamando. Então, o que isso quer dizer? Que ele chamava o Listara toda vez que eu dava um clique. Então, qualquer Ajax que você disparasse na sua página. Isso disparava várias ações por trás. Então, a partir do 2.2, surgiu o ViewActual. O ViewActual, ele roda depois do Post Construct, uma vez. Então, aqui, o que eu vou fazer aqui? Aqui, eu vou chamar o meu produtoBin2.listar. Vamos rodar agora para vocês verem. Botão direito. HomeS. HomeServer. Com isso, a nossa listagem já vai estar pronta. Então, você vai ver que ele vai carregar. Ah, mas ficou igual como estava antes, Sérgio. Esteticamente, pessoal, ficou igual. Só que por trás, eu já tenho que fazer essas diferenças para eu conseguir depois fazer a comunicação que foi pedida. Lembrando que a comunicação no Post Construct não é possível. Ah, por quê? Porque os dados, o Post Construct, ele roda antes do carregamento dos dados. Então, quando eu mandar um dado para outra página, esse dado, ele só é mandado depois do Post Construct. Aí, ó. Apareceu. Esteticamente, aconteceu a mesma coisa. Mas, por trás, agora, ele está um pouco diferente. Então, qual que vai ser o fluxo de execução? Ele, primeiro, vem aqui, faz o... Opa, esse aqui não. Nesse aqui. Ele faz o Post Construct aqui. Ah, tá. Outra coisa que eu fiz errado, ó. Não precisa mais dessa linha 38 aqui, ó. Vamos apagar, então. Aí, ó. Vamos apagar. A linha 38. Porque agora o DAO, ele está... Ele está, no caso, no escopo da classe, né? Vamos rodar de novo aqui, ó. Então, qual que é a primeira ação que ele vai fazer? Primeiro, ele faz o Post Construct. Ele vem aqui e instancia as coisas. Acabou o Post Construct, ele vem aqui e faz os ViewActual. O ViewActual, o que ele vai fazer? O Listar. Aí, ele vem aqui e faz a listagem. Ou seja, o Listar, ele roda depois do Iniciar. Detalhe, ele não roda depois porque ele está na sequência, não. Ele roda depois porque aqui o Iniciar está com o Post Construct. E o Listar está no ViewActual. Ou seja, é o ViewActual que diz que ele vai rodar pós o Post Construct. Beleza, então. Então, fizemos a primeira parte pedida, que é fazer a página só para carregamento dos dados. Agora, a próxima aula, o que vai ser? Eu quero, quando apertar o botão Editar aqui, eu quero ser enviado para outra página. E que os dados do produto sejam mostrados em essa outra página. Mas para não ficar muito longa a videoaula, eu vou parar por aqui então. Novamente pedindo para vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, de clicar no gostei, de compartilhar também com os colegas. Não esqueçam de dar follow no meu GitHub. E novamente deixar o meu agradecimento aí para o José Cleiton, pois graças a ele está sendo possível realizar essas aulas. Então pessoal, a gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.